Transcrição e Legendas Pedro R. O democrata, o democrata trabalha a bola no meio campo, olha a roubada bonita do Anderson, vai lá o menino guerreiro, passou pelo marcador, entrou na área, fintou o segundo, vai marcar um golaço, bateu, pé na linha de fundo, é o menino guerreiro, é o guerreiro menino, ele arrancou por pouco, não faz um golaço, Júlio Martins. Que maravilha de jogada do Anderson, no meio de campo ele dominou com a perna direita, foi levando, passou por um, passou por dois, jogou entre as pernas do zagueiro. A equipe está demonstrando que tem potencialidade, mesmo com a saída do campeonato brasileiro, vai lá. De novo, pode marcar. De dança, efetivando, está consolidando sua presença no campeonato brasileiro da Série C, olha o Anderson, domina uma bola, passou pelo marcador, levou para o lado esquerdo, é falta em cima dele, o árbitro não deu. Ferramentas você conhece, você confia, ligue 34557.000, olha o Anderson, linda finta, passou, driblou, caiu, é falta em cima dele, e é falta do jogador. Ferramentas você conhece, você confia, vai lá. Tchau. 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 And the crowd that sings. Tchau. And the crowd that sings. Tchau. 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 Tchau.